Já tem um tempo que eu tô usando o amolecedor de cutícula e o creme esfoliante da Cruzeiro e eu precisava mostrar esses dois produtos pra vocês Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Escalada e hoje eu vou mostrar esses dois produtos que ganharam meu coração, me deixaram apaixonada Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você pare o vídeo e coloque aqui nos comentários pra mim o que é que você usa pra amolecer a sua cutícula e o que você usa pra fazer a esfoliação Quero saber os produtos que vocês estão usando Então eu vou começar com um amolecedor de cutículas Esse amolecedor é com óleo de argã, ele é tanto pra você usar nas cutículas quanto nas mãos Então além de amolecedor de cutículas, ele também é hidratante Esse é o tipo de produto ideal pra quem não remove mais cutícula porque além de conseguir amolecer pra empurrar a cutícula, também já hidrata ao mesmo tempo Então procure sempre amolecedores que sejam hidratantes também, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês o quanto o produto rende Porque eu dei apenas uma apertada na palma da minha mão e eu já consegui hidratar a minha mão toda E o produto absorve na pele muito rápido Pra cutícula é a mesma coisa Eu dou uma apertadinha só em uma unha e aí eu vou passando nas outras unhas Isso em uma mão, né? Aí depois eu faço a mesma coisa na outra mão E se você tiver com a cutícula muito ressecada Você vai perceber o quanto que vai hidratar enquanto amolece Você vai ver que a tua cutícula não vai ficar mais toda arrebitada E não vai ficar com aquele aspecto de cutícula ressecada Diferente de outros amolecedores de cutícula Que é só ali instantâneo e depois já volta a ficar ressecada Esse aqui realmente hidrata bastante Por isso que eu tô usando ele sempre E agora, esperei 3 minutinhos, vou empurrar a minha cutícula Tô usando a espátula de plástico Vocês sabem que ela é a maior aliada no processo de parar de tirar as cutículas Porque além de descolar, ela também esconde a cutícula Ela é bem grossinha e assim não danifica a sua unha Não agride nem a unha e nem a cutícula Por isso que ela é ideal Você vai escondendo a cutícula e a espátula encaixa certinho ali na sua unha Então ela é maravilhosa Então eu empurrei a cutícula aqui de todas as unhas Com cuidado, sempre devagar, tá? Eu acelerei o vídeo, então dá a impressão que eu tô bem rápido, né? Mas não é não, é só pra não demorar muito Então você vai com bastante delicadeza Porque a gente tem que cuidar das cutículas Nunca agredir elas E depois com o outro lado da espátula Eu venho confirmando pra ver se a cutícula realmente tá descolada Se essa cutícula tiver grudadinha na unha Na hora do contorno vai te dar trabalho E o contorno não vai ficar bonito Porque aí vai enroscar o palito E pra finalizar essa parte Eu tô usando o meu palito da Isis Cutelaria Esse lado que é mais redondinho Pra ver se não ficou nenhuma pele Reparem que ali tinha uma pelezinha E aí eu acabei de desenroscar ela Assim o palito vai escorregar depois na hora de fazer o contorno Então sempre teste o palito também Não faça apenas com a espátula, tá? Confirma ali se não tem mais nenhuma cutícula grudada na sua unha Depois disso é só lavar as mãos Aqui eu tô usando o meu borrifador Só pra remover todo esse creme E vou fazer a esfoliação também É claro, né? Eu nunca faço esfoliação aqui pra vocês Usando um esfoliante mesmo Eu sempre faço só com escovinha, né? Então hoje eu resolvi mostrar com o esfoliante da Cruzeiro Ele serve tanto pra mãos quanto pros pés É ideal também pra quem não gosta de usar lixa nos pés Faz a esfoliação que o seu pé vai ficar bem macio E eu tô mostrando aqui como que são as sementinhas que tem nele, né? Ele também tem óleo de amêndoas Ele deixa a pele ou a cutícula, né? Independente de onde você tá passando o esfoliante Bem macio Então é muito gostoso Você pode estar usando no cotovelo também No joelho Aonde você achar que tem necessidade de usar esfoliante Você pode estar usando Esse daqui não é indicado pra usar no rosto, tá gente? Porque ele é mais agressivo Se você for usar no rosto Você tem que usar o esfoliante próprio pro rosto São aqueles mais fininhos Aqui pra cutícula Esse aqui é ideal Perfeito Então eu coloco um pouquinho ali em cima da minha cutícula Venho fazendo uma massagem Esfoliando toda a cutícula Também já vou aproveitando Esfoliando ali o dedo quase todo, né? A gente vai aproveitando todo o produto E conforme você vai esfoliando a sua cutícula A sua pele vai absorvendo todo o creme que tem nesse esfoliante Então é mais um passo de hidratação Aproveite também pra esfoliar bastante esses cantinhos durinhos Que incomodam a gente, né? Pra ver se ele vai diminuindo Então nunca esqueça dos cantinhos Que é sempre importante Tá muito hidratado E também a esfoliação em dia Eu deixo um pouquinho ali pro creme acabar de absorver na minha pele E aí depois é só lavar as mãos Aqui eu tô usando o borrifador mais uma vez Mas depois eu fui lavar com sabonete, tá gente? Pra tirar todo o creme E não ter perigo da esmaltação ficar escorrida Então unhas prontas, lavadas, todas sequinhas E agora é só você finalizar Você pode estar usando a base Você pode fazer a esmaltação Não tem necessidade de esperar um dia pra fazer a esmaltação, tá? Porque aqui você já tirou todo o creme que tava na sua unha e na sua cutícula Antes de passar a base Eu notei que tinha um pedacinho de cutícula arrebitado ali Sabe aquela cutícula que não vai colar mais? Então eu precisei levantar ela mais um pouquinho Olha só como que tava feio E a esmaltação ia ficar péssima Então quando a cutícula faz isso Infelizmente precisa usar o alicate Então eu peguei o alicate Esse alicate meu tá bem ceguinho Já pra não remover a cutícula mesmo E fui tirando só aquelas pelinhas que estavam arrebitadas Sem tirar a cutícula Vou mostrar aqui pra vocês que foi só um pedacinho Tá vendo? Só uma pontinha Que aí a esmaltação fica maravilhosa Hoje eu resolvi que vou mostrar a esmaltação Além dos cuidados com as cutículas Porque no outro vídeo eu só mostrei os cuidados E desse aqui eu quis fazer diferente Então já peguei a minha base força extrema da Impala E tô usando ela porque é de fortalecimento Vocês perceberam que a minha unha não quebrou mais, né? Isso é por causa de todos os cuidados que eu tenho Com as unhas, com as cutículas Todo esse cuidado traz resultados E eu cheguei num ponto da minha vida Que eu preciso diminuir as unhas toda semana Eu nem me recordo quando que isso acontecia Porque realmente eu não cuidava da forma certa Então cuidando certinho a unha não para de crescer E não quebra A não ser que esbarre em algum lugar Ou então enrosque a unha em algum lugar Mexa com muita água Produto de limpeza sem usar luvas Aí quebra mesmo Mas caso contrário não quebra E o esmalte que eu escolhi para finalizar essa unha Foi o 3.60 da New Color Esse esmalte é vegano e 21 free Então todo mundo pode usar, né? É um esmalte tipo alergênico Esse esmalte aqui eu ganhei da minha madrinha Então eu tenho três vidrinhos aqui em casa São perfeitos Pensa no esmalte gostoso de fazer a esmaltação Acelerei a esmaltação para vocês não cansarem de mim Que esse vídeo já está ficando muito longo E olhem isso, gente Uma camada dele Vocês imaginam o tanto de misturinha que dá para fazer com isso aqui, né? Enquanto eu faço a segunda camada Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu Porque a inscrição de cada um de vocês é muito importante E também aproveita para compartilhar esse vídeo Com aquela amiga sua que tem a vontade de parar de tirar as cutículas Ou então que faz a unha sozinha em casa Para ela conhecer todas as dicas Gente, olha só essa esmaltação Que coisa mais linda Essa cutícula super hidratada Sem nenhuma pele levantando Esse esmalte perfeito demais Que combinação maravilhosa Vocês estão vendo como que é super rápido cuidar das unhas e das cutículas Quando não remove mais a cutícula É muito mais rápido você empurrar, você hidratar Do que você ter que pegar o alicate toda semana e remover a cutícula Sem contar o acabamento que fica outro, né? Mil vezes melhor o acabamento com a cutícula ali Toda bonitinha, toda hidratadinha A esmaltação fica muito mais bonita mesmo E eu quero que vocês contem pra mim Como é que vocês estão cuidando das unhas e cutículas Eu sempre faço essa pergunta pra vocês Porque eu quero saber se vocês estão mudando alguma coisa na rotina Eu tô tagarelando aqui E não tô falando dessa perfeição Que tá passando aqui na tela pra vocês Olhem esse esmalte Que coisa mais linda Eu não tô lembrando de algum esmalte Muito igual esse daqui Será que vocês lembram de algum que é muito parecido? Que aí eu posso fazer uma comparação, né? Que é bem interessante pra quem gostou desse vidrinho aqui E é isso, gente Eu espero que vocês tenham amado o vídeo de hoje Aproveitem todas as dicas de cuidados com as unhas e as cutículas E como sempre, o vídeo foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês Beijos e até a próxima! E até a próxima!